Minha mãe conta uma história de que quando eu tinha dois anos de idade, o meu tio chegou com um cavaquinho, né, na minha casa. E aí eu agarrei o cavaquinho, ninguém mais tirou o cavaquinho de mim, só depois que eu dormi, com os dedinhos cheios de cava. E eu abri a minha rede para ser eu mesmo, como na minha essência, né, sem essa coisa da mídia. Então, eu falei, eu acho que agora é uma hora de mostrar para as pessoas quem eu sou. Não estavam conciliando a imagem do salgadinho, pagodeiro, noventista, com a imagem do cidadão que realmente eu sou. Nós tínhamos um programa na Rede Globo, chamado Sama Pagó de Companhia, que ele tinha audiência e ninguém queria dirigir o programa. Não. E ali a gente ficou apagado, porque eles tiraram a gente da cena, a gente ficou um tempo preso num contrato, a gente não podia sair para alguns lugares, a gente ficou preso. Eu e o meu tio de Paula. Pô, tem uma vergonha de ver na banheira do Gugu, era divertido, mas é uma vergonha, cara, porque... Mas eu não quero, não, você tem que ir, senão você não vai ganhar o disco de ouro, hein. A gente não vai dar o disco de ouro. Eu não sei nem o que falar, que eu estou realizando o sonho de infância. Pô. Obrigada por ter aceito esse concurso. Eu estou feliz e honrado de estar com vocês aqui, viu. De verdade. E eu estou muito feliz que você me respondeu rapidamente no Instagram, ou seja, é você mesmo que coordenou as suas redes. Tem um pessoal, mas eu estava ali, e aí eu estou ali, eu estou... Não, e o que eu gostei, porque eu falei, te amo você, eu também te amo, eu falei, ah! Maravilhoso. Salgadinho, o Pop de Música, ele tenta passar para os nossos ouvintes um pouco do que formou o artista Salgadinho. E aí eu queria começar te perguntando o seguinte, 52 anos de vida, mais de três décadas dedicadas à música, uma carreira de muito sucesso, que momento da sua carreira, se você pudesse colocar numa caixinha, para revisitá-lo todos os dias, que momento você colocaria? Nossa, essa pergunta é bem interessante. Porque é um cara que tem uma idade já de 52 anos de idade, uma carreira já longínquo assim, são muitos momentos, né, e eu gosto muito de dar risada, gosto de ser feliz, né, do jeito que eu sou. Mas, eu acho que teve um momento de eu fazer parte do Grupo Catinguele, isso falando da coisa profissional, né, mas que é a coisa que a gente gosta de fazer, que é música, então é profissional, mas é gostoso. Eu acho que é um evento que teve no Ginásio do Corinthians, e nós fazíamos lá algumas festas, porque a gente não tinha opção de outros lugares, e antes de a gente fazer sucesso mesmo, a gente tinha um projeto chamado Bomba Atômica. Então, a gente convidava Racionais, Sampa Creel, Negritude, e ninguém era famosão, como depois veio acontecer. E aí, quando nós chegamos no Ginásio do Corinthians, eu nunca tinha visto tanta... Antigamente era uma máquina fotográfica, né. Cara, eram muitos flashes, eram muitos flashes, assim, o ginásio lotado, assim, e tal. E aí, quando a gente subiu no palco, aquela emoção e tal. E aquilo foi um dia muito emblemático, assim, muito mágico, porque a gente ainda não tinha uma gravadora como depois a gente veio a ter, né, uma gravadora que puxou todo o sistema pra outro nível. E aí, esse momento foi muito especial, mas também teve um outro momento que o Pelé Problema, que é um cara que faz eventos até hoje em São Paulo, ele nos entregou um disco de ouro junto com a gravadora Chic Show. A Chic Show que eu considero uma das mais importantes, assim, pra o movimento de autoestima do negro periférico, né, do preto periférico. A Chic Show tem muito essa função. Os meus primos tinham picape de som na época que eu era moleque, então, a Chic Show é muito responsável por muitas coisas que aconteceram comigo. E esse momento, pra mim, ali, foi o início da realização de um sonho, né, de poder fazer o que eu gosto num alto nível e a gente pôde ter a oportunidade de fazer grandes coisas a partir daí. Quando é que você entendeu que você seria músico? Eu sempre fui muito estudioso, né? Apesar de ter repetido a sexta série, por causa do futebol, sempre fui muito interessante, muito interessado em saber, né, em aprender, no saber, né? E aí, eu tentei jogar futebol, porque eu gosto do futebol, pensei em fazer alguns cursos e tal, mas aí, muito jovem, a música me pegou, assim, como ela, ó, disse, aqui é o seu caminho. Então, quando eu consegui ter algum ganho com isso, como músico mesmo, aí eu passei a entender que eu precisava valorizar aquilo num alto nível, né? E antes disso, eu dei aula de música como professor de cavaquinho. E aí, essa tem o meu lado professor, né? Aí tem o meu lado compositor, o meu lado artista, e aí eu sou essa mesma pessoa quando junta tudo. Então, quando eu comecei a entender que a gente tinha oportunidade de crescer, e tivemos oportunidades, eu passei a pensar em, olha, eu sou músico, não tem outra coisa melhor que eu faça na vida. E aí, comecei a valorizar mais isso, mais essa questão do músico e... deixar as outras coisas um pouco de lado. Nunca parei de ler, nunca parei de estudar, mas... é... quando eu entrei no grupo Catinguelê, eu não sabia que eu ia ser o cantor do grupo Catinguelê. Aí, eu virei o intérprete e cantor do grupo Catinguelê, a gente começou a ficar muito famoso, conhecido, e a responsabilidade vai aumentando. Você tinha, nessa época, consciência de que a responsabilidade aumentava? A responsabilidade que eu pensava era eu não posso errar. Eu não posso errar porque esse cara é um caminho sem volta. E eu não queria falar qualquer coisa. Porque você tem mais pessoas ali, né? São seus sócios, os integrantes do grupo, gravadoras, os contratantes, o seu empresário. Então, é todo mundo sócio. E aí, tem a imagem forte, a emblemática do cantor Salgadinho ali como sendo o líder de uma banda, né? Mas, na realidade, a gente é tudo... tudo votação ali. O grupo é interessante quando você não tem um dono, né? Então, era votação. E aí, eu me sentia na responsabilidade de passar algo positivo, né? O alunos do Cavaquinho. O primeiro vídeo aula que teve no Brasil, no mundo de Cavaquinho, foi eu quem fiz, mas... era uma indignação minha porque eu não tinha. Quando eu comecei a tocar, não tinha vídeo aula pra Cavaquinho. Tinha pra contrabaixo, pra violão, pra piano, não sei o quê. Cavaquinho não tinha. E aí, acabei trazendo isso, que foi uma coisa interessante também. Quando é que o Cavaquinho entrou na sua vida? O Cavaquinho sempre teve, né? Minha avó tocava um pouco de Cavaquinho. Minha avó e minha avô, eles vieram de Minas Gerais com 14 filhos. e minha avó tocava um pouco de sanfona. Os meus tios gostam muito de música, violão, roda de família, de samba, essas coisas. E aí, quando eu pequeno, né? Os instrumentos da batucada da beira de campo, né? O pessoal fala, Ah, e os coros? Os coros vão ficar onde? Fica ali na casa do Nina, do Tedinho, que eram os meus primos que jogavam bola. Então, ficava ali os instrumentos da batucada, do samba ali, e ficava na minha casa as picapes de som dos meus primos também, né? O Cavaquinho da minha avó, até hoje eu não sei onde foi parar, mas eu adorava o Cavaquinho. Uma vez eu fui num lugar e vi um pessoal tocando na roda de choro, e eu queria porque queria o Cavaquinho. Aí minha mãe me deu o Cavaquinho. Eu tinha ali um adolescente, né? Minha mãe conta uma história de que quando eu tinha dois anos de idade, o meu tio chegou com um Cavaquinho, né? Na minha casa. E aí eu agarrei o Cavaquinho, ninguém mais tirou o Cavaquinho de mim, só depois que eu dormi, com os dedinhos cheios de cala. Minha mãe conta essa história, ela fala, é, mexeu também. E o Cavaquinho veio antes de você aprender a compor? Veio antes. Veio antes. E ele é hoje seu principal parceiro na hora de compor? É o violão, né? O violão. Quando eu quero muita coisa voltada pra samba, é Cavaquinho mesmo. Quando eu quero uma coisa mais rebuscada, aí eu vou no violão. Quais eram as sonoridades que você se lembra, que você se recorda, que habitavam a sua casa, na sua primeira infância? Ah, George Benjol, né? Que era George Benjol, na época. O R&B norte-americano, o funk americano, né? Que é o R&B. Muito samba rock, George Benjol, falei, né? Steven Wonder, Eert, e os meus primos tinham picape de som. Tudo que é tipo de som que acontecia na rua, por exemplo, na Black Mad, na Chick Show, eles tentavam imitar ali, compravam os discos na galeria e tal. E aí eu mexia nas picapes quando eles estavam fora, né? Eu queria dar baile, né? A imagem que vem é a imagem do Black Power, né? Então, no sábado à tarde ali, a galera se juntava pra, vamos cortar o cabelo, meu primo corta, não sei o quê, minhas primas, a trança, fazer o cabelo das meninas e tal. Então, tinha essa questão aí toda, que acho que me direcionou dessa forma pra vida, né? Você ouvia samba também em casa? Samba, ixi. Era fundo de quintal, Martinho, Martinho, Jorge Aragão, tinha os Vinícius, né? Clara Nunes. Tinha muito samba na minha casa, não tinha como. Então, a música preta estava o tempo inteiro ali, envolvida comigo. Qual é a sua sensação, o seu sentimento de hoje ver que você é referência absoluta, assim, no seu gênero, absoluta no seu meio? É difícil, porque a responsabilidade parece que ela nunca sai, né? Mas hoje é muito mais leve pra mim, hoje é muito mais leve pra mim, porque a gente vê toda a questão que aconteceu no cenário dos últimos, sei lá, dos últimos, desde meados de finalzinho de 2015 até agora. Então, a gente percebe que o mundo vira uma loucura, né? E aí, eu abri a minha rede pra ser eu mesmo, como na minha essência, né? Sem essa coisa da mídia, assim. Então, eu falei, eu acho que agora é uma hora de mostrar pras pessoas quem eu sou. Eu não tenho sócios ali comigo que não concordam comigo. Tem uma empresa, tenho sócio, mas os sócios que estão comigo no palco, no caso, o grupo Katinguelê, né? Na época. Era uma responsabilidade grande. Então, hoje, o cenário político que virou no mundo, achei pertinente eu mostrar a minha cara sendo referência. Perdeu muito seguidores? Ah, seguidores? Perdi bastante nessa questão da última eleição. Aliás, a minha rede sempre foi essa oscilação por conta das minhas opiniões, o jeito que eu falo as coisas, como eu dou risada na internet. Então, às vezes, os caras não estavam conciliando a imagem do salgadinho, pagodeiro, noventista, com a imagem do cidadão que realmente eu sou. Você disse as opiniões do salgadinho oitentista. Você, nessa época, precisou fazer muitos silêncios para ser aceito, digamos assim, por uma indústria? Ah, precisei. Precisei. Eu cresci... Olha, vou dar o exemplo da Chic Show, por exemplo. A Chic Show trazia os maiores bailes na década de 70 para o Brasil. Billy Paul, James Brown. Eles traziam os shows pesadaços da galera da cena preta norte-americana para cá. De repente, eu participo de um festival de música numa casa onde a Chic Show tocava ali. E a Chic Show tocava em vários lugares. Para mim, era uma realização de tudo do que eu vivia quando eu era molequinho. Eu tinha meu Black Powerzinho, eu queria andar no meio da molecada mais velha que eu. Minha mãe não deixava. Não, você não pode. Você tem que ir não sei o que. E eu gostava das ideias dos meus primos. Gostava de conversar com os caras. De repente, eu estou ali no Show Papo tocando, fazendo festival com o grupo Catinha Ingueleza, alta samba, um monte de gente. E a Chic Show tocava ali. Aí nós vencemos esse festival. A casa gravou, gravou todos os artistas do festival num disco, num compilado ali. E aí, esses caras, eles tinham essa questão do orgulho preto, da questão toda, que a gente se juntava em São Paulo pra ir nos bares da Chic Show. Então, quando eu chego pra tocar num baile da Chic Show, pra mim era uma realização, mas ao mesmo tempo também a gente estava fazendo um contato com a nossa galera da periferia. Então, foi a periferia que levou o grupo Catinha Ingueleza, o Salgadinho, pra frente da cena da música brasileira. quando as gravadoras chegaram pra ver que é a cena do samba e do pagode, né? Porque, assim, até fundo de quintal naquela época, Jorge, Zeca, legal pra caramba, né? Mas o Brasil é um país continental. Então, quando você ouve esses caras e começa a fazer a sua música, cara, você está fazendo do seu jeito. mas o Rio tem a linguagem do jeito de fazer a música lá e... E aí, cara, tive contato com o Chique Show. Na sequência, contato com o Jorge Aragão, com o Alindo, com o Fundo. E aí, o Fundo de Quintal abraçou a gente. Então, pra mim, foi uma loucura, assim. Mas você precisou deixar de se posicionar em muitos momentos por conta... Não tinha posicionamento. Porque você é um produto que o cara te contava, pra tocar nos lugares e você vai lá e toca. E nessa fase que a gente pintou pra mídia, tinha os shows políticos, né? Então, pra gente, ela demanda, cara. O cara vai lá e contrata, sei lá, 80 shows seu pra fazer, o outro contrata mais 50 shows. Então, não importa ali pra qual partido político você está fazendo o show. A gente ia pras praças públicas cantar pro nosso povo ali. Então, se o cara era progressista ou não, então, não importava. Que importava a demanda. Não tinha muita essa noção de progressista e conservador nessa época, né? Falando nessa noção de conservador e progressista nessa época, a gente está falando da década de 90. É. Nesse momento, né? você tinha letramento racial na década de 90? Como eu tenho hoje, não. De como poder falar, como me posicionar, as referências do que você lê, do que você rebuscar, na história, porque eu não confluio com a história como ela é contada didaticamente nos livros das escolas. Então, eu não tinha essa noção toda. eu gostava de estar com a minha gente. Então, quando eu sofri racismo, por exemplo, era normal, a gente chegava nos lugares e as pessoas, ah, milhares de fãs iam ali com faixa e tal, e a hora que a gente descia do avião ou do ônibus, ah, mas vocês são pretas. Tipo, pra gente que vem da favela nessa época, era algo que meio normal, era muito normal aceitar esse tipo de comentário. de comentário e pra gente era demanda, entendeu? Nós tínhamos um programa na Rede Globo chamado Sama Pagó de Companhia que ele tinha audiência e ninguém queria dirigir o programa. A gente caiu num limbo ali a partir daquele sistema porque é como se nós entrássemos num lugar pra coroar nossa carreira e ali a gente ficou apagado porque eles tiraram a gente da cena, a gente ficou um tempo preso num contrato, a gente não podia sair pra alguns lugares e a gente ficou preso. Eu e Netinho de Paula. a gente ficou preso num contrato ali e a gente fazia o programa no sábado e ia ao ar no sábado. Na segunda-feira os jornais batiam na gente. As pessoas que nós tínhamos ajudado a estar numa certa posição nas TVs, os caras batiam na gente. Os caras batiam na segunda-feira. não, essas pessoas ficaram metidos agora e aí eles foram pra Rede Globo porque eles não gostam das pessoas mais simples e eles querem mudar o cenário. Então, teve muitas das coisas que foram muito mal interpretadas que a gente não tinha voz pra falar, a gente não tinha letramento pra falar. Então, rolou um apagamento ali da nossa força, da nossa cena porque a gente não estava tão alinhado com o mercado como eles queriam. E aí surge depois, dez anos depois, a força do sertanejo universitário. Todos brancos. E aí eles estão tocando o quê? Eles falam que é o Vaneira, que na verdade é samba de roda. Isso é o samba reggae da Bahia. Então, quando surge o sertanejo universitário, já surge os caras brancos cantando o samba com outra nomenclatura. Então, isso aconteceu. O que que faz de você, não vou pedir pra você falar de você não, vai. Tá bom. O que que faz um artista ser um grande de artista como você é? Primeiro é entender quem você é, respeitar quem você é e não é artista. Eu acho que cidadão, né? Porque se você não for uma pessoa decente, você vai ser grande até certo ponto e depois vão descobrir que você é pequeno e aí você não vai ser grande. independente. Então, isso eu falo independente de altos e baixos de demanda de trabalho e tudo mais, que as pessoas têm essa expectativa. Mas por que que você é mídia? É mídia? Não é essa a batalha. A batalha é com você mesmo, na construção do ser, né? Então, eu acho que muito do que acontece comigo e você considerar um cara grande no que eu faço é porque eu respeito quem eu sou, a minha origem e dou valor pra isso. Então, eu tento passar pras pessoas. Não é importante pra todo mundo querer saber o que eu faço, né? Mas se eu passar uma coisa que tenha valor, a pessoa entende e fala, pera, acho que isso é parecido, eu posso fazer dessa forma, até pro jovem hoje. Então, eu acho interessante isso. Então, essa foi a minha inquietação do cenário desde 2016. Já tive várias na minha vida, com certeza, mas de 2016 pra cá, essa foi a minha inquietação das crianças não terem educação e aí o meu filho mais, meu filho tá com 23 agora, ele tava com 17, mais ou menos. Ele tava com entre 15 e 17 anos e aí ele jogava futebol numa equipe aqui em Guarulhos, ia jogar Taça São Paulo, mas pra ele estudar e jogar futebol não tinha logística porque tem uma lei que surgiu e essa lei não é muito velha. É uma emenda que fizeram que tipo assim, é, o jovem tem que ficar na escola. Então, são várias armadilhas que acontecem. E aí, o meu filho, eu não conseguia ir a colégio estadual, nem municipal, nem particular pra ele estudar num horário que coubesse na logística do futebol. e ele é desses que estuda, ele é inteligente, João Pedro, ele gosta de estudar sozinho, ele vai, agora ele tá fazendo direito. Mas jogava muito bem futebol e ele ia jogar Taça São Paulo, mas não tinha colégio pra colocar o moleque, eu não queria que ele perdesse o ano, a mãe não queria que ele perdesse o ano e tal. Então, a gente viu que tinha essa lei que o cara não pode, ou ele joga futebol ou estuda, mas se ele fizer isso ele não pode, o colégio é penalizado. Tá explicado agora muita coisa, eu não sabia da existência dessa lei. eu saia da Zona Sul pra jogar futebol, eu vinha jogar no Corinthians aqui, não tinha metrô. Tá? Então, eu era pobre. Eu cheguei pra fazer teste no São Paulo, joguei futebol, a molecada jogava futebol, muita molecada da periferia acendia pra ascensão no esporte. Então, aquilo que é uma lei que parece estar protegendo o adolescente, na verdade, já tá impedindo uma mobilidade social, uma gama de pessoas a terem acesso porque eles tornaram o futebol esporte só pra ricos. Então, tem um projeto ali atrás. Sempre tem. Sempre tem. E eu consegui enxergar isso. Você tá perguntando da outra coisa pra mim? Não, não, mas tá tudo interligado. Tá tudo interligado. E eu caí nisso. Então, assim, não é teoria da conspiração. Existe ali um projeto que ele tira o jovem da periferia e aí você vai lá a cada 23 minutos morre um homem preto, um jovem preto, a cada 23 minutos na periferia. O presídio são mais de 90 e tantos por cento de população carcerária pobre, preta, periférica. Quando eu comecei a fazer sucesso com o Catinguelê, a gente tocava em vários lugares, inclusive nos presídios. E uma vez eu vi no Carandiru aqui pra fazer um show e tinha vários jovens assim da minha idade, mais jovens, vários da minha, do meu bairro ali. E aí Salgado, aí Paulinha, aí meu, eu falei, poxa, o cara achei que tinha mudado, não, o cara tá na cadeia e tem um monte que morreu. Então, tipo assim, tanto faz se o cara morrer, sabe, cara, mais um, ah não, bota outro num lugar, então eles não dão valor pra gente. É uma máquina de noer corpos presos. É, cara, então quando eu pego o meu filho e por causa dele eu vi que tinha essa lei, eu falo, caramba, os caras engessaram o futebol de uma forma que virou esporte só pra rico mesmo. Pra encerrar, eu quero saber de você uma coisa, o que o sucesso te deu e o que o sucesso te tirou? Porque o sucesso cobra um preço caro também. Cobra um preço caro? Não, o sucesso me deu liberdade pra ter muitos amigos, né, me deu de presente assim, essa entrevista, por exemplo, que a gente tá fazendo, né, porque você um dia gostou do meu trabalho, aí fui no show do... Fui num show não, fui num uns 500 shows do Catinguelê. Mas o sucesso me deu a oportunidade de ter voz, né, se eu não tivesse feito sucesso eu não teria voz. que eu não tivesse feito porra, onde eu vou a molecada? Ai, como é que era na banheira? Pô, tem mó vergonha de ter na banheira do Gugu, era divertido, mas era mó vergonha, cara, porque hoje tem internet, o cara, a pessoa lá... Não, graças a Deus a televisão deu uma assentada, porque olha, a gente sobreviveu a muita coisa. É, mas a televisão assentou, mas a internet, é uma mulher louca. Aí, cara, eu, tudo desmilinguido, magrelo, tal, não sei o que, hoje não, hoje a mulher é cada malha, agora eu vou aparecer, a gente não, vai pra lá, vai, mas eu não quero, não, você tem que ir, senão você não vai ganhar o disco de ouro, hein, a gente não vai dar o disco de ouro, a gente não tá preparado pra aquelas coisas, mas aí depois você se acostuma. Tá bom, mas aí você só tá falando do que o sucesso te deu, o que que ele te tirou? Ah, me tirou a privacidade de muitas coisas, né, tem coisas que eu me privei de fazer, tem coisas que eu acho que, situações que as pessoas passam do limite, mas aí é, é muito pela educação mesmo, não tem como você colocar a coisa na pessoa, né, muito pelo, o tato, né, mas, mas, mas me deu coisas do que tirou, com certeza, e acho que me deu uma responsabilidade boa de poder falar quem eu sou, sem ter medo, e, foram coisas, eu prefiro, prefiro aproveitar as coisas boas do sucesso, né, eu tive minha mãe sequestrada, por exemplo, pela expectativa das pessoas acharem que, pô, olha agora, vamos sequestrar a mãe dele que a gente vai ficar milionário e tal, hoje quando me posiciono as pessoas falam, então, já que você é um cara comunista, socialista, as pessoas não entendem que não tem como instaurar um regime desse, não é a nossa perspectiva, a nossa perspectiva é que as políticas públicas sejam melhores, né, então você entende por que que os caras tiraram o salgadinho da cena naquela época? Porque é mais fácil deixar esse cara ficar quieto, porque ele tá entrando em coisa que não é pra ele entrar, tá falando coisa que não é pra ele falar. Ó, muito obrigada, e eu amei saber que você é um artista muito maior do que eu imaginava, muito maior do que eu imaginava, de verdade. Olha aí, essa é a responsabilidade, que é fofa. É, que valeu, prazer conversar com você, obrigada, obrigada mesmo. Valeu, gente, eu sou desse aqui. Não, eu nem falei das músicas, porque eu queria falar de várias, mas às vezes a gente foi pra um caminho que eu falei, eu não vou cantar nada. É, porque, meu, eu sou assim, sou desse jeito. Eu sou desse jeito. Eu sou desse jeito.